E aí galera, eu me chamo Joseph e nesse vídeo eu ensinarei você a esconder ou ocultar um contato do WhatsApp na tua lista de contatos do WhatsApp, ou seja, se alguém for procurar aí um contato específico na tua lista ela não vai encontrar. Lembrando que o intuito desse vídeo é somente ajudar vocês e não incentivar ninguém a fazer coisas erradas, beleza? Então se eu conseguir te ajudar com esse vídeo eu peço na humildade que você também nos ajude, basta se inscrever no nosso canal e deixar um like no nosso vídeo então, sem mais delongas, vamos lá! Eu vou clicar então no meu WhatsApp, estou acessando o meu WhatsApp eu iniciei uma conversa com o contato que eu quero estar ocultando nesse momento então eu vou estar abrindo aqui os contatos do meu WhatsApp e o contato que eu quero ocultar o nome que eu quero que não apareça na minha lista, ele se chama Amariana eu vou estar dando um clique para vocês verem aí quantos contatos eu tenho atualmente eu tenho 44 contatos e o que eu vou estar ocultando se chama Amariana sabendo que a gente quer ocultar o Amariana, nós vamos fechar então o nosso WhatsApp e vamos acessar então os contatos salvos aí na sua agenda do telefone, beleza? Sabemos que o contato que eu quero modificar se chama Amariana você pode modificar o que você quiser eu vou então dar um clique no contato chamado Amariana em seguida eu vou clicar no lápis para me estar editando esse contato o número está oculto para que vocês não saibam qual é cliquei no lápis e então apareceu aqui o contato eu vou clicar no número desse contato para estar editando ele e na frente desse número você coloca um sinal de mais, beleza? ou asterisco, você que escolhe podendo colocar aí um asterisco ou um sinal de mais eu vou estar colocando um asterisco para vocês verem como que funciona, tá? em seguida você vai simplesmente clicar em salvar ok, contato salvo agora eu vou estar fechando aqui minha agenda do telefone vou acessar novamente aqui o meu WhatsApp e veja que o nome do contato já sumiu aqui da minha conversa beleza? está oculto para que vocês não vejam eu vou acessar então os meus contatos na minha lista do WhatsApp e agora eu só tenho 43 contatos significa que um contato sumiu mas qual foi? quando a gente procura por Amariana ela não está mais presente na minha lista de contato significa que foi ela que eu ocultei porém se essa pessoa me manda mensagem ela vai continuar aparecendo na minha lista ok, eu vou continuar recebendo mensagens desta pessoa e conversando com ela normalmente não é possível você fazer ligações normais para esta pessoa a não ser que você adicione ela novamente no caso tire o asterisco ou sinal de mais que você colocou porém se você quer tentar fazer chamada de vídeo ou chamada de áudio com essa pessoa pelo WhatsApp você ainda pode fazer isso para você estar voltando o contato desta pessoa ao normal você acessa novamente o contato desta pessoa clica então no lápis para estar editando este contato clica no número da pessoa e tira o sinal de mais ou asterisco que você adicionou a mais ok? em seguida você salva e pode estar fechando aí a sua lista de contatos acessa novamente o teu WhatsApp poderá estar verificando se o teu contato voltou se ele não tiver voltado você atualiza que simplesmente ele vai voltar ao normal então é isso pessoal eu espero que eu tenha conseguido te ajudar com esse vídeo e se eu conseguir te ajudar eu peço na humildade que você também nos ajude basta se inscrever no nosso canal e deixar um like no nosso vídeo então valeu e até mais e até mais